Olá, gente! Estamos com mais um vídeo agora. Eu sou o Lucas Litrento, um dos curadores da segunda mostra Quilombo, de cinema negro. E estou aqui com a Rayane Góes, que é uma das realizadoras do Estação Aquários, que é um filme de direção coletiva daqui de Alagoas. É um dos filmes daqui da casa, que a gente colocou na mostra. E aí, Rayane, tudo massa? Boa tarde! Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui representando o grupo. É um prazer estarmos na mostra Quilombo. Estamos muito felizes de estar participando. Massa. Primeiro, parabéns pelo filme. É uma obra muito massa. Eu lembro que eu assisti na estreia, foi lá no Sesc e tal. Eu lembro que foi bem legal. E é muito bom ver esse tipo de obra com esse recorte de pensar o território da nossa cidade. Não apenas as obras do audiovisual, mas as artes como um todo, que têm essa visão também, que têm essas propostas de pensar o território. E a gente que está sempre nessa constância e tal, nessas mudanças. E aí, o que está acontecendo com alguns bairros da cidade que estão sumindo. Mas, para começar, fala para a gente como é produzir um filme que tem como um dos principais protagonistas mesmo o território. e como é essa relação de você e também da equipe com o seu próprio território, os lugares que você transita. E você está fazendo um filme sobre isso, sobre os espaços que também são os nossos espaços. Eu acho que, para a gente, foi muito bacana, porque, quando a gente fala do nosso território, a gente fala de nós. A gente se vê enquanto história e a gente vai revisitando muita coisa que, às vezes, está adormecida, que a gente esquece pela rotina do dia a dia. A gente já acostumou ali, a gente já não olha mais com aquela atenção, já não escuta mais aquele lugar, observa. Então, eu acho que fazer o filme sobre o território, o lugar, faz a gente revisitar essas histórias, revisitar as nossas histórias e o encontro com as histórias de outras pessoas também do nosso lugar. Isso é muito bacana. E como se deu esse processo de construção do roteiro até chegar nas filmagens, já que o filme tem isso mesmo, ele não tem um protagonista fixo. Ele vai acompanhando ali uma série de personagens, de imagens. E existem muitas dessas personagens que aparecem ali já no momento da gravação, que não estão inicialmente no roteiro. Então, como foi essa construção e como é lidar com essas improvisações que aparecem? Durante o processo de escrita do roteiro, o que casou muita coisa no nosso pensamento é que a gente queria... A maioria eram artistas já, já eram atores, atrizes, que já tinham algum contato com o audiovisual, outros eram músicos, artista plástico. Então, a gente queria fazer um filme diferente, que além de ter toda uma história, um pensamento forte, algo político, a gente queria trazer isso com muita arte, seja de uma performance, seja de um manifesto, a gente queria fazer alguma coisa assim. E aí, a princípio, a gente já foi pensando em algumas pessoas ali, porque como o trem foi algo sugerido pela Larissa, analista de audiovisual do SESC, então, a gente já sabia que o trem seria esse primeiro ponto, e como é que a gente ia trazer essas outras pessoas. E a gente foi muito buscando o que a gente queria falar, fazer e pensar. E aí foram surgindo algumas pessoas. De cara, a gente pensou na Alexandria, na Joelma, que já estava ali no cinema, já tem alguns trabalhos. E muitos eram marinheiros de primeira viagem no cinema, nessa coisa de fazer cinema. Então, já tendo essas pessoas, atores e atrizes que já trabalhavam com isso, facilitavam um pouco também o nosso trabalho. Eram amigos próximos e que ia ser muito bacana fazer com eles. Então, isso já foi um ponto que já foi em comum. E também pela galera, alguns terem que sair. Então, há pouco o roteiro foi se modificando por causa disso e também pelo o que acontecia na hora para a gente. Eu lembro que a gente não sabia que o coletivo Umbral, que é o coletivo dos meninos drag, a gente soube um dia antes de a gente gravar, que eles iam gravar no dia que a gente estava em campo. E os meninos de gente têm uma ótima ideia, é caso com quem a gente quer. A gente já tinha chamado a Isis, a Tice já tinha dado a indicação da Flomendes, que é a Islã. Então, a gente já sabia mais ou menos a pegada. Mas o coletivo Umbral meio que foi um presente, que a gente ficou loucos na hora e disse, gente, é isso, nossa, que fantástico. E foi, meio que as coisas foram se mostrando para a gente, se revelando, que eu acho que acontece muito também do fazer do cinema. A gente vai com aquela ideia, mas muita coisa cresce, muita coisa cai por terra, mas eu acho que tudo só somou para o nosso trabalho, para o que a gente queria. Espero que tenha respondido. Respondeu, sim. É massa que tenha sido desse jeito e tal. Você fala dessa produção. Renan, só vou pedir para você deixar mudo enquanto eu falo, que ficou um eco da minha... Então, o filme é fruto de um projeto do Sesc, do Sesc Alagoas, e ele tem essa proposta de produzir obras já com esse recorte de bairros, de espaços e territórios de Maceió. E com esse foco nos territórios também das periferias. E esse filme tem como um dos protagonistas mesmo o trem, essa trajetória do trem. E muita gente não utiliza do trem. Enfim, ele não corta toda a cidade, mas só um trecho. Mesmo assim, a gente vê um universo muito grande. Então, como é para você, durante o processo do filme, perceber esse ambiente de locomoção, de trabalho, esse ambiente que é muito rico e que é tão transitório dentro dessa perspectiva das periferias. Porque ele corta vários bairros e ele passa por várias periferias. E muitos desses lugares que podem não existir daqui a poucos anos por conta dessa questão da Braskem, que está destruindo os bairros com a exploração capitalista. Então, como foi esse processo de perceber essas vozes mesmo, essa multiplicidade de vozes periféricas, e a maioria delas negras que a gente vê dentro do filme. Acho que foi um fio condutor muito importante para ligar essas pessoas. Eu acho que a Maria, a que narra, ela é uma pessoa que utiliza muito o trem e ela apareceu por indicação. A gente jogou no Instagram perguntando de histórias de pessoas que usavam o trem no seu dia a dia para a gente fazer entrevista. E aí indicaram o nome dela, a Flávia, e era uma pessoa que sabia muito da história do trem, desde muito tempo ela usava, até hoje ela usa. Então, os filhos tinham muita história. E ela... E fora a visão política que ela tinha em relação ao trem. Então, a gente acabou botando ela para conduzir a narrativa do filme. A princípio, bem no começo, quando a gente fala do trem. E é muito interessante ver o quanto é necessário o trem nesses bairros, porque em muitos bairros não se tem ônibus. O único veículo de transporte realmente é o trem. A gente, além de tudo, pegou num período do trem que ele estava nesse... da passagem já tinha aumentado e ainda tinha uma tabela lá que estava para aumentar de acordo em três em três meses, em seis em seis meses. Então, realmente, antigamente não era essa ideia do trem, né? Não servia a essas pessoas, mas hoje em dia essas pessoas que utilizam o trem, e para elas são muito necessários. Então, foi muito bacana a gente ter trazido essas histórias, porque também é uma história de protestos do que acontece hoje. Digamos, o trem muitas vezes não sai no final de semana, não sai em um feriado, e eles se perguntam e eles protestam por quê. Temos esse direito enquanto cidadãos. a gente não tem direito ao lazer, a gente não tem direito a passear, é só o trabalho. E fora outras coisas que a gente traz à tona no filme que vocês vão ver assim, mas a princípio é isso. É através dessa transição e dessas pessoas que se utilizam do trem para trabalhar, para estudar, enfim, que mostram algumas realidades muito precárias que a gente tem em relação ao trem, o uso. E é isso, e outras necessidades do trem passar em outros lugares que ele não passa, em outros lugares que se tem a linha férrea, mas não se tem trem mais. São várias questões, né? Massa. Fala para a gente muito como foi a concepção da primeira cena, a cena de abertura do filme, que a gente tem aquela performance e tal, que é uma cena muito bonita, é muito bem construída, e sempre dá vontade de a gente ver mais, a gente termina querendo ver mais deles no filme, mas casa muito com a proposta. como foi essa, como surgiu essa ideia e como foi até a filmagem mesmo, né? O que é que vocês filmaram mais que não entrou no filme ali da performance? eu acho que é uma das cenas que a gente mais pensou sobre ela e mais conversou, porque a gente debatia muito, assim, digamos, a quem servia o trem, né? Quem foi que construiu as linhas férreas? Quem era esse, quem era esse povo? De quem é essa história? Quem veio antes? E aí, pensando nisso, a gente disse, não, é o povo negro que construiu essas linhas férreas, muita história, a gente fez muita pesquisa no museu de história daqui, a gente encontrou muitas reportagens sobre isso, muitos acidentes sobre isso, e, a princípio, a gente queria falar disso, mas de uma forma não ressaltando o trabalho escravo, mas sim ressaltando o suor desse povo, ressaltando a força desse povo, e nada mais do que a dança, a gente pensou no aterramento, a gente conversando quanto isso era a terra, era o chão, era o suor, e aí a gente lembrou que Thelma César, professora daqui, que trabalha muito com aterramento, e uma das pessoas do grupo dela era a Joelma, que poderia trazer, uma mulher negra maravilhosa, um artista incrível, Alexandre, também, que poderia trazer esse trabalho para a gente, e ser essa pessoa representada, e aí, logo em seguida, eu já vi o nome do Alexandre, que se indicou, e a gente amou a ideia e chamou eles, assim, aí é isso, Joelma já trabalhava o aterramento com a Thelma César, com o grupo A Cia dos Pés, então, a gente chamou ela, também tinha feito um filme recente, né, O Cavalo, então, chamou, Joelma topou logo de cara, os meninos também indicaram o Alexandre, que é um colega nosso também, topou de cara, então, a gente falou a nossa ideia, o que a gente pensava, e na hora eles criaram, eles já foram brincando desde a linha do trem até a gente chegar na onde a gente ia fazer a cena, e aí a gente foi brincando, o trem passou, a gente aproveitou essa ideia do trem, e foi isso, foi esse jogo de dança, e muito pedaço da dança, na verdade, foi cortado, muita coisa do filme, a gente gravou muita coisa que não entrou tudo, mas é o que a gente pensou, é melhor as pessoas sentirem vontade de querer ver mais do que ter excessos. E essa, sobre essa, essa proposta da direção coletiva, assim, como, porque assim, o filme, ele já é um trabalho coletivo, a gente sabe disso, a gente que está, você que é atriz também, então, não está só no cinema, está no teatro, a gente sabe que, que a arte é um processo coletivo, mas, o filme, ele tem a direção coletiva mesmo, e como é, como foi, dirigir esse filme com tanta gente, assim, e como, como se deu, teve, como você achou, tipo, foi problemático para você, ou foi um aprendizado legal, né, fala um pouco sobre isso para a gente. foi um aprendizado legal, assim, porque, como você falou, eu já sou atriz, então, já venho de um grupo, né, somos três do coletivo volante, então, já tenho, já tenho essa experiência com o coletivo, mas nunca é igual, né, então, lá, muitas pessoas, mas, assim, a gente foi conversando, né, foi, é, sempre, o professor que estava na matéria, seja de roteiro, ou do, de fotografia, aquela pessoa sempre ia mediando o pensamento, sempre ia tentando amarrar, né, o que, o que tinha de comum ali naqueles pensamentos, assim, claro que muitas coisas confluíam, iam além, a gente, ah, o que é isso, o que é aquilo, mas, o legal do laboratório SESC, né, são esses professores, que a gente teve, só professores dessa vez, foi incrível, e ter elas como também essas pessoas que estavam mediando ali essa construção, né, e fazia a gente ir amarrando, e a Flavinha, né, que era uma das professoras também, e que estava ali naquele momento enquanto aluna, ela, quanto a pessoa mais experiente em relação ao cinema, ia também nessa, nessa, nesse papel de estar mediando, de estar amarrando, de estar pegando, gente, olha, isso aqui está em comum, então vamos trabalhar nisso aqui em comum, massa, essa ideia, e de, e da conversa, de tentar, entender que muitas vezes a gente tinha que deixar aí, para mim era algo muito difícil, no filme, ter cortes assim, coisas que, ai, não, não quero que vá, tomassa isso, mas de entender que tem que deixar aí, para que fique redondinho, para que fique completo a coisa ali, para que construa aquela ideia da melhor forma, assim, e é muito importante essas etapas de aprendizado, assim, para a gente entender esse processo de fazer cinema também, que é o mundo, né, que tem várias áreas, e que cada área precisa ter um abandono, ter uma observação, ter uma paciência, e ter a coletividade, para que isso se fortaleça, e a obra fique realmente uma obra, bom, uma obra, assim, que a gente acredita que todos digam, assim, é isso, e acho que esse filme, para a gente, e a gente se sente extremamente feliz de ter feito, e agradecidos, e dizer todos, em uníssono, eu posso dizer que, estou muito feliz, e realizados com o que, ficou a obra, no filme, né, superou as nossas expectativas. Massa, de fato, é um filme, muito bom, muito bem produzido, e é massa ver, assim, pedaços de vocês, está todo mundo junto, fazendo essa obra, é muito interessante, essa força coletiva, assim, de vocês. Então, é isso, gente, agradecer a presença de Rayane, se quiser, falar as últimas palavrinhas, mandar um oi para a galera, que vai assistir esse vídeo, que está assistindo. espero que vocês gostem de assistir o filme, tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, é um convite a assistir esse filme, e como a gente sempre fala, esse filme é um convite a lutar juntos, a essa transição de resistir e existir por liberdade, em busca de um futuro mais igualitário. É isso que o filme quer, é isso que a gente quer, assim, é isso que esses artistas, que somaram o nosso filme, usam a arte deles no dia a dia para isso, e a gente se sente extremamente agraciados de tê-los, espero que vocês também sintam agraciados de assistir, e somar junto com a gente nesse filme. Gratidão ao nosso quilombo, pelo convite, pela parceria, pela escuta, pela troca, muito grata. Em nome de todos os diretores, de todos os que fizeram o filme, então, gratidão. Valeu, Rayane, eu que agradeço, parabéns pelo filme, e é isso, galera, foi mais um bate-papo nosso, e acompanhe o resto da mostra, os outros debates e os outros filmes. É isso aí, valeu. É sempre incrível essa mostra, gente. Tchau.